A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou feliz por fora e eu não sou feliz por dentro Já chega a minha morte Morro só por dead Eles dizem que eu sou boca porque talvez não conheça A vida é um chumão Agora vais ser enterrado, a metros da superfície Tu vivas e sofres calado, que molhar é pena pela liça Muito louco mas sobrevivo, deixa bem que eu sou suicida Se dentro da morte mas vivo, pronto para tirar a minha vida Fica louco Talvez não me conheces porque eu não te dou atenção Niggas não viajaram mesmo porque não aceito um perdão Estou louco andando na rua, niggas já nem me conhecem Estou porque diabo vacua, os anjos já me apetecem Agora tu queres me deixar, eu espero que tu mesmo morres Não temos nada para falar, não fujas por isso e não corres Quero-me a vida se agrandar, essa bicho nem me esquentar Estou mesmo louco nessa vibe, essa ou essa ou essa Tu mesmo só contas mentiras, essa bife tu nem aqueces Quando entro tu retiras, essa vida tu mereces É isso, eu sinto mais Quero querer me amarす Hail Estou preso no meu caixão Estou preso no meu caixão Estou preso no meu caixão Eu estou preso no meu caixão Estou preso no meu caixão Ya, gotta get in my son's show Ya, don't be so no more can show Ya, gotta get in my son's show Ya, don't be so no more can show Ya